Já relio seus e-mails, vi suas fotografias Fico parada no tempo, penso em você noite e dia Volta logo pros meus braços, sem você eu não me acho Vivo sofrendo em prantos, em pleno e total abandono Me salva, vem me tirar desse castigo Que mata, sem teu amor eu corro o perigo Me abraça, me põe no colo e leva contigo Minha estrada, sem você não tenho destino Vem, retira essa angústia do meu coração A chuva já passou em alta estação Porque todo esse gelo dentro de você Vou gritar tão alto dizendo que eu te amo Que a minha voz irá cruzar os oceanos E aonde estiver vai me ouvir dizer Não vivo sem você Me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me